É da Vicky Nipe, tá bom? Se antes eu te queria, tu não deu valor Volta pro final da fila, sua vez passou Disse que não me queria, agora quer voltar Falando que ainda me ama, para de caô Outro dia na favela, dando um rolezão Passei na rua, te olhando, não deu atenção Não quero mais compromisso, para de ligar Fala pra tua amiga que me encontrou no bailar Recorações, de tu falando que tu adora a vilão Disposição, e pro Davi que na Vicky é da Cintadão Pode cê tá com pressão, pode cê tá com pressão Só porque eu sou malandrão Pode cê tá com pressão, pode cê tá com pressão Pode cê tá com pressão, só porque eu sou malandrão Cintadão, cintadão, cintadão Cintazin, cintadão, pode cê tá com pressão Cintazin, cintadão, cintadão Cintazin, cintadão, cintazin, cintadão Mas porque eu sou malandrão De exposição, e pro Matias ela quer dar cintadão Cintazin, 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 cintazin Pode cê tá com pressão, cintazin, 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 cintazin Falando que ainda me ama, para de caô Outro dia na favela dando um rolezão Passei na rua te olhando, não deu atenção Não quero mais compromisso, para de ligar Fala pra tua amiga que me encontrou no bailar Recordações, te tô falando que tu adora a vilão Disposição E pro Davi que na época é da sentada Toca, cê tá com pressão, toca, cê tá com pressão Toca, cê tá com pressão, toca, cê tá com pressão Pode, cê tá com pressão, toca, cê tá com pressão Só porque eu sou malandão Sintadão, 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 sintadão Eu sou malandão, de exposição E pro Matias ela quer dar cintadão Pode, cê pode, cê pode, cê pode, cê pode, cê pode, cê tá com pressão